Quem deu pra você? Seu pai Mamãe, rapaz Vai, come então pra me ver Se você sabe comer Olha, sabe descascar, gente Bananinha prata É Você gosta, filho? É Quer que a mamãe descasca? Não Então descasca pra me ver Se você sabe mesmo Oxa, que lindo Agora ele vai comer, hein, pessoal Olha ele comendo, hein Um, dois Três Deixa eu tirar essa parte aqui pra você Segura Quatro, vai Vamos ver se ele sabe Ó, vai, come agora Aê Agora ele vai comer, pessoal Fica aqui pra mamãe ver Cheio de manhã Aí Come, mamãe, vê Você não vai comer que você tá cheio, Ismael Você já é a segunda banana já Tá fazendo hora com a mamãe, né? Você vai lá perto do papai? Pra ele ver se eu comer? Vai E é isso aí, meu povo Olha os cabelinhos dele Aí Come Mamãe, vê Nossa, que lindo Mamãe Comeu a bananinha Tudo Tá gostoso? Quem fez isso? Seu bagunceiro Faz joinha pros seus fãs Faz joinha 11 horas